Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michelle, e é isso mesmo. Mas antes só de acompanhar essas previsões, vou pedir pra você que está nos assistindo aqui pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e aproveita e me conta de onde você está me assistindo. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então vamos acompanhar, a partir de agora, as previsões feitas aí pela sensitiva Michelle. Confesso pra vocês que são previsões bem impactantes, Zé, roda o vídeo aí. Eu estou fazendo, assim, um resumo daquilo que eu já enxerguei, mas a gente pode fazer mês todo de junho, que eu costumo fazer previsão no Instagram, eu costumo fazer previsão semanal e mensal também. Mas a gente pode abrir agora. Se você quiser, a gente abre agora o estado. A gente abre agora o estado. Ou que alguém queira saber aí, né? O povo queira saber. É o que eu posso te aliviar. É o que eu posso te aliviar. É que está retornando. Eu vou fechar aqui. Eu vou só falar e eu já fecho. Eu vi que tem bastante gente perguntando de Minas Gerais, né? O estado de Minas Gerais. Mas se você quiser, então, falar sobre Minas Gerais. Tá. Minas Gerais é o seguinte. Eu já tinha... Eu vou dar um resuminho pra coisa que eu já enxerguei. Terremoto em Minas. Minas Gerais, o que eu vi, que eles me mostraram, é que o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai acontecer em Minas Gerais. Eu estou pedindo pra todo mundo morar em lugar alto em Minas. É orar pra que não aconteça. Mas eu vi uma enorme... Isso aí foi um sonho que eu tive. Porque eu faço projeção astral, André. E eles me mostram o que vai acontecer. Eu sou uma viajante do tempo. Eles me colocam lá pra ver o que vai acontecer. E eles me mostraram que vai ter uma enorme barragem que vai tomar Minas Gerais toda. Claro que não são todas as cidades. Mas eles me mostraram muito forte que muita gente de Minas se mudaria, se mudariam, sairiam de Minas. Porque o que eu vi no Sul vai acontecer em Minas. Igual. Só que eu só não sei se será por causa da chuva ou da barragem que eu vi. Eu vi, assim, só lama em Minas. Só lama, lama, lama. E eu estou falando, gente, vai morar no último andar. Vai morar no andar bem alto. Entendeu? E terremoto. Foi o que eu enxerguei em Minas. Tá? Tremor de terra, né? Tremor de terra que pode ser mais forte. Outra coisa que eu anotei. Eu vi, no mês de junho, muita coisa. Perigo vindo do céu. O que seria? Chuva, granizo, granizo fora do normal. As pedras desse tamanho. Eu vi ovni. Ovni. Então, assim, eu estou falando para as pessoas que quando o ovni aparece para a gente, que é do bem, eles querem falar o seguinte, André. Vai ter um problema sério no clima. Para quem está vendo aí os ovnis. Tá? Mas também tem ovnis que estão abduzindo aviões. Isso está acontecendo, tá? Você vai ver avião sumindo aí. Eles estão abduzindo helicópteros, aviões. Eles estão com o mal, tá? Ovni do mal. Eles estão pegando o avião e jogando. É isso que eles estão fazendo. Do mal. Dá medo, né? Dá medo. Por isso que eu estou falando. Gente, não pega avião no mês de junho. Foi o que eles falaram. Nem avião, nem helicóptero. E os ovnis do mal estão jogando, ó. Estão abduzindo e estão tacando no chão. Foi isso que eu vi. Eles me falaram. Fiquei horrorizada. E por causa disso, muita morte para avião e helicóptero. Entendeu? Então, eu estou falando para as pessoas não pegarem avião, não pegarem helicóptero e tomar cuidado aí. E outra coisa que eu vi, muito desabamento, deslizamento de terra. Então, em junho, eles me falaram isso. E quem tem fazenda, sítio, tem que tomar cuidado, porque a arma que muda o clima vai botar fogo nas matas. Foi o que eu vi. Mas é de louco, entendeu, André? Quem vê essa live vai ser essa mulher louca. Só o pé. Só o pé. Só o pé. Tá aí, então, vocês conferiram as previsões trazidas aí pela Sensitiva Michelle. Deixa aqui embaixo seu comentário. Me conta aí o que você achou. Aproveita, ó. Se inscreva aqui no nosso canal, se não é inscrito, ativa o sininho. Deixa seu like, deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram, arroba André Pontes. Esse aí que está na tela. Sigam também, arroba Coluna da TV. E acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações para vocês lá também, tá bom? Então, eu volto. Daqui a pouquinho, com mais um vídeo inédito para vocês aqui no nosso canal. Fiquem ligados aí para não perder, hein? Até já. Até já. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece ainda. Prazer, sou o André. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michelle. E é isso mesmo. Mas antes só de acompanhar essas previsões, vou pedir para você que está nos assistindo aqui pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. E aproveita, me conta de onde você está me assistindo. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital. E você, está onde? Escreve aqui nos comentários. Quero saber até onde meu vídeo chega. Então vamos acompanhar, a partir de agora, as previsões feitas pela sensitiva Michelle. Confesso para vocês que são previsões bem impactantes. Roda o vídeo aí. Agora muita gente perguntando de Santa Catarina. O que você veio para Santa Catarina? Vamos abrir, então? Eu vou abrir aqui rapidamente. Poucas cartas aqui para me resumir o que vai acontecer em Santa Catarina. Vou pedir aqui a presença dos meus mentores. Espiritualidade só me mostra a verdade, pedindo a presença dos meus mentores, para que me mostrem alertas pessoas. O que vai acontecer? Em Santa Catarina, no mês de junho. Espiritualidade, mostra a verdade. Santa Catarina, o que vai acontecer? Ih, caramba, olha aí. Pior, voou uma carta aqui, né? Espera aí, Bré. Uma carta voou aqui. Bom, olha aí o que apareceu. A pior carta do baralho. Então, povo de Santa Catarina. O que eles estão me falando mais aqui de alerta é o clima, é água. Eles estão falando de tomar cuidado com chuva, tá? Tomar cuidado com problema de saúde. Apareceu a carta que simboliza a saúde. Muito problema respiratório. Respiratório, pneumonia, bronquiolite. Está sendo falado aqui nas cartas, tá? Mas está falando muito aqui de água, chuva. Não estou vendo carta de morte. Então, não tem uma coisa assim absurda, absurda, não. Não. Estão falando do clima, estão falando principalmente da área de saúde. É o que eles estão falando para mim aqui nas cartas, tá? Mas tem problema com o clima. Ainda vejo. E detalhe, um calor. Um calor aqui fora do normal. É assim. Por isso que eu estou falando, André. Está louco. O planeta está louco. Inversão dos polos. Aí eu estou enxergando aqui. Chuva. Aí no dia seguinte, um calor infernal. Aí no outro dia, chuva. É isso que eu estou vendo aqui. Em Santa Catarina. Qual outro estado você quer que eu fale? Você quer que eu fale? Eu vi o pessoal também perguntando aqui sobre o estado da Bahia, né? O que você vê para a Bahia? Vamos ver? Vamos ver. Mesmo no segundo. O que vai acontecer com a Bahia no mês de junho? Espiritualidade me mostra a verdade. Resumidamente, o que vai acontecer com a Bahia no mês de junho? Águas também. Olha aí. Muita água. Muita água na Bahia. Bastante água na Bahia. Problemas no mar. Então, cuidado aí, povo que pega embarcação, lancha. Não é momento de entrar no mar. Eu estou vendo o mar super revolto na Bahia. Tá? Que eles estão falando também. E estão falando da tal de febre oropux, hein? Febre oropux. André, olha. Os meus mentores falaram que essa febre oropux, ela não foi alguém que trouxe. Eles me falaram que estão jogando de avião pra cá. Estão jogando o bichinho que dá febre oropux, que parece com a dengue. É uma doença que parece muito com a dengue. Então, eu estou vendo uma doença desconhecida na Bahia, que parece ser a febre oropux. Eles estão falando de água, de enchente, de chuva. E estão falando de doenças, da febre oropux. Outra coisa. Eles estão falando também de doenças sexualmente transmissíveis, hein? O povo tem que tomar cuidado aí. Estão falando que tem uma nova doença. Não pode falar esse nome, né? Mente transmissível, né? Que o povo tem que tomar cuidado. É uma nova, tá? É uma nova doença, tá? Mas eles estão alertando muito sobre clima. Graças a Deus, não está aparecendo carta de morte aqui. Mas tem o clima também que eles estão alertando, tá? Eles estão falando. Alguma coisa muito estranha no céu da Bahia vai aparecer aí, tá? Algo bem estranho no céu. Eu acho que o planeta está realmente ficando um louco. É isso. Tá aí, então, vocês conferiram as previsões trazidas aí pela sensitiva Michele. Deixa aqui embaixo seu comentário. Me conta aí o que você achou. Aproveita, ó. Se inscreva aqui no nosso canal. Se não é inscrito, ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram. Arroba André Pontes. Esse aí que está na tela. Sigam também. Arroba Coluna da TV. E acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações para vocês lá também, tá bom? Então, eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito para vocês aqui no nosso canal. Fiquem ligados aí para não perder, hein? Até já. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece ainda. Prazer, sou o André. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michele. E é isso mesmo. Mas antes só de acompanhar essas previsões, vou pedir para você que está nos assistindo aqui pela primeira vez ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e aproveita e me conta de onde você está me assistindo. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital. E você está onde? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então vamos acompanhar, a partir de agora, as previsões feitas pela sensitiva Michele. Confesso para vocês que são previsões bem impactantes. Zé, roda o vídeo aí. É isso que eu estou vendo. É isso mesmo. E, Michele, eu vi também bastante gente perguntando do Rio de Janeiro. Você falou algumas coisas do Rio de Janeiro, mas, enfim, eles querem saber mais coisas do Rio de Janeiro. O que você vê? Vamos falar do mês de junho todo, né? Que eu estou pedindo para os mentores me resumirem o que vai acontecer de alerta, de perigo no Rio de Janeiro no mês de junho. Minha espiritualidade me mostra somente a verdade, mês de junho. Rio de Janeiro. Vamos lá. Ih, caramba. Carta da Morte. Olha aí, ó. Carta da Morte para o povo do Rio de Janeiro. Então, tem provações. A Carta da Cruz sempre me fala de provações. Então, o povo do Rio de Janeiro, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque eu estou vendo assim. Eu estou enxergando problemas em comunidades. Comunidades. Eu estou vendo deslizamento de terra. Estou vendo enchente, deslizamento de terra. Mas eu estou vendo muitas famílias perdendo casa, André. Por causa, sim, de água, de fator de natureza. Mas o maior problema que eu estou vendo é em comunidades. Não só por causa de água, deslizamento de terra, mas por causa de guerra de facções. Que eu estou enxergando aqui. Problema de saúde também. Povo do Rio de Janeiro, tomar cuidado com H1N1. Tomar cuidado com pneumonia, bronquiolite. Que está sendo falado aqui. Então, eu estou vendo, André, que no mês de junho, o povo do Rio de Janeiro vai ter muito sofrimento. Vai ter morte. Mas o maior sofrimento aqui é morte de famílias que eu vejo aqui. Por causa de fator de natureza. É o que está sendo falado. E por causa de tiroteio mesmo. Eu estou vendo, assim, polícia contra traficante. As maiores mortes. Vai ter uma limpa no Rio de Janeiro. Só que também estou vendo, graças a Deus, eu ainda não estou vendo tsunami. Ainda não, graças a Deus. Mas como eu falei, tem o tsunami se aproximando aí. Do Rio de Janeiro. A gente tem que orar para que não aconteça. Mas já tem alerta sobre clima, sobre chuva, tá? E fogo. Eu estou vendo, assim, a maior morte que eu vejo no Rio de Janeiro, André. Além desse povo que vai morrer de comunidade. É algo que vai pegar fogo. No Rio de Janeiro vai ter muitas mortes. Por isso que eu estou falando. Cuidado com as festas juninas. Tem uma subestação também. Que eles estão falando aqui para mim. Que vai ter um curto circuito. Porque tem vento. Muito vento também no Rio de Janeiro. Tá? Mas ainda não vejo tsunami aqui. Graças a Deus. A maior morte de janeiro. É isso que eu te falei. E fogo. Caramba, é muita morte por causa de fogo aqui, hein? No Rio de Janeiro. Que eles estão falando. Então, eu falo para todo mundo. Não dorme com o celular ligado, encarregador. E tira tudo da tomada quando tiver pique de luz, né? É o que eles estão falando. Tá aí. Então, vocês conferiram as previsões trazidas aí pela Sensitiva Michele. Deixa aqui embaixo seu comentário. Me conta aí o que você achou. Aproveita, ó. Se inscreva aqui no nosso canal. Se não é inscrito, ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram. Arroba André Pontes. Esse aí que está na tela. Sigam também. Arroba Coluna da TV. E acesse o nosso site. Coluna da TV ponto com. Que tem outras informações para vocês lá também. Tá bom? Então, eu volto. Daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito para vocês aqui no nosso canal. Fiquem ligados aí para não perder, hein? Até já. Tchau. Tchau.